Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo em parceria com a Usina Info A Usina Info tem mais uma dica muito interessante para você utilizar em aplicações industriais que é um timer de uso geral, que você programa entre um minuto ou outro para ligar e desligar ou até sete dias, diversas funções, diversos tipos de programação vou demonstrar uma programação simples, ele acompanha manual, então é muito fácil de operar ele já vem prontinho para utilizar em um painel, por exemplo usinainfo.com.br, deixo o link na descrição e o link do timer também para você dar uma conferida bem robusto, vamos conferir agora like no vídeo, inscrição no canal e me siga lá no Instagram, segura aí aí está o produto sugerido pela Usina Info, é uma excelente alternativa para você utilizar em automações observe que ele é bem robusto, ele já vem pronto aqui para você fixar em algum painel industrial é muito legal inclusive, muito legal isso, e incrivelmente simples de instalar você tem aqui a entrada de 12V, positivo, GND aí, e você tem um contato, uma chave simples o Relec fecha no momento da programação, aí estão as configurações e também as opções de corrente 250V até 16A, 30V DC 20A, são características bem interessantes para ajustar a hora você simplesmente clica em Clock e clica aqui para alterar o horário aqui o minuto e aqui o dia da semana bem fácil clicando aqui em manual, você tem a opção de mudar os modos de operação do timer ligando ele manualmente ou desligando ou deixando em automático que é para a programação então, a operação básica é muito simples aqui em Prog, você tem os diversos programas On e Off no banco 2, On e Off, ainda não configurei nada o 3, On e Off 4 e vai até o 15 para voltar para o clock, você clica aqui você tem o formato 24 horas e também o formato de 12 horas clicando e mantendo pressionado mudamos para o formato de 12 horas clicando e mantendo pressionado de novo, você volta para o formato 24 horas 15 horas, 26 vou fazer uma programação rápida aqui aqui eu clico em Prog vamos ligar em 15 horas e 27 vamos ver se vai dar tempo aí de configurar mas acredito que sim e desligar clico em Prog de novo em 15 horas e 28 pronto, já está programado configurei configurei a tempo, então veja que eu deixei em segunda-feira também a programação, é importante que você cuide o dia da semana para fechar certinho e aí quando chegar em 15 horas e 27 minutos ele vai ligar aqui vamos aguardar eu vou deixar rodando em tempo real para você conferir o funcionamento acabou de ativar então nesse instante a sua carga aqui deve ser ativada vai funcionar por um minuto no caso da minha configuração aqui mas você pode colocar aí até 7 dias só vou mostrar para você aqui que os contatos fecham um curto então nós temos uma chave fechando o curto aí que você pode utilizar para ligar as mais diversas cargas pois é o contato simples de um relé normalmente aberto você tem indicação visual da operação dele vamos aguardar aí mais 20 segundos eu não vou cortar o vídeo vou deixar rodando direto para você conferir daqui a pouco quando chegar em 15 horas 28 minutos de uma segunda ele desliga então o contato do relé se abre aí ó perfeito fácil rápido simples de fazer a programação aqui eu encostei um no outro sem querer mas ó os contatos em si realmente estão abertos agora dica da usina info para você os links estão na descrição acompanha o manual então é muito simples de operar como você viu bem robusto bem forte aqui bom para instalar em painéis excelente para suas alternativas de automação industrial aí para o funcionamento de dispositivos programados em on e depois em off usinainfo.com.br deixe seus comentários dizendo que acharam desta novidade usina info esse foi mais um vídeo em parceria com a usina info deixe seu like de sempre acompanhe os nossos demais vídeos aqui tem um amplo conteúdo para você mais de 2700 vídeos entre cursos séries projetos e tutoriais isso é engenharia uso intencional da ciência por hoje é isso vou ficando por aqui me siga também no instagram twitter e a fanpage wrkits no facebook aquele abraço e até a próxima e até a próxima tchau